Capitão, falando aqui da cidade de Fortaleza, se eleito for, o senhor vai retirar a taxa do lixo, se o senhor é contra ou se o senhor é a favor da cobrança da... Você é uma vítima, não é, Silvio? Qual é a câmera que eu olho? Aquela ali? Lá em Maracanã ou é cobrado ou não é? Eu quero saber o que o senhor acha dessa... Pronto, tu me deu o mote da resposta. Maracanã ou é 10 vezes mais limpa do que Fortaleza e não tem taxa do lixo. Olha aí, viu? Eu moro em Maracanã ou. Eu moro em Maracanã ou, Lobão. Não tem. Eu não só sou contra a taxa do lixo, como no primeiro mês de governo, em janeiro de 2025, a gente vai mandar uma mensagem para a Câmara para acabar com a taxa do lixo. Aí vão dizer assim, não, não pode, porque tem uma lei federal que regula a taxa do lixo. E por que não tem no Maracanã ou? Porque dos 184 municípios de Cearense só tem em Fortaleza. Em Fortaleza o senhor sabe que é só 30% da população, 30% paga, e os outros 70% não pagam nada. Eu acho assim, na minha humilde opinião, eu acho o seguinte, ou paga todo mundo ou ninguém paga. E o que você acha de criarem a taxa e no ano seguinte já vim com reajuste? Pois é, o que... Já vem mais caro, já vem mais caro. E também pela taxa do lixo. Alguém deve estar dizendo aí, hein. E como é que o Wagner vai abrir mão dessa receita de 47 milhões de reais? Meu amigo, a quantidade de contrato que tem em Fortaleza, a quantidade de despesa de coisas superfluas, é gigante. Para aliviar o bolso do Fortaleza, eu posso abrir mão de várias outras coisas que tem aqui. E se eu for falar dos contratos milionários que tem em Fortaleza, se você acabar com um contrato milionário superfluo, você já resolve esse problema. Certo? Durante a vida toda, a prefeitura pagou pela coleta de lixo. Paga para a Marquise fazer a coleta de lixo em Fortaleza. E por que que só agora criou essa taxa do lixo? Então, é compromisso meu. Primeiro mês de governo. Janeiro, eu não sei se a Câmara funciona em janeiro, é só fevereiro. Pronto, fevereiro. Que a Câmara só volta em fevereiro. A Câmara vai receber essa matéria para a gente acabar com a taxa do lixo de forma muito tranquila.